Fala galera, como é que vocês estão, tudo bem? Vídeozinho novo aqui para o nosso canal, Diego Príncipe do Açaí Finalzinho de tarde aqui no sítio Santa Clara, pessoal, olha O sol já está se pondo ali atrás do morro E o meu pai está aqui aguando as cebolinhas Aproveitamos para fazer um vídeo e compartilhar com vocês aqui Como é que está o desenvolvimento da nossa horta Lembrando pessoal, que quem acompanha o nosso canal aí Sabe que a gente teve um problema aqui com as nossas cebolas E aí a gente estava fazendo um tratamento E o tratamento está mostrando resultado Então hoje, depois aqui dessa irrigação que o meu pai acabou de fazer A gente vai fazer uma colheita Elas ainda não estão no ponto que deveriam estar Mas observem que agora só está faltando aí a questão do desenvolvimento Porque elas já estão bem saudáveis comparado ao que estava antes, tá bom? Então vamos ali trocar uma ideia com o meu pai E aí a gente vai dar continuidade no vídeo, explicar para vocês Inclusive pessoal, a gente vai ensinar hoje no vídeo A maneira correta para você colher a cebolinha Porque não é de qualquer jeito Tem uma maneira aí que você evita O acúmulo de água Assim vai causar menos doença aí na sua horta, tá bom? E aí pai? Boa tarde, boa tarde meu povo Então a gente vai fazer uma colheita correta aqui E também eu estou meio animado pelo progresso do nosso trabalho Que nós fizemos no tratamento da cebola e está dando certo Nós vamos fazer a primeira colhetinha Está meio fraca ainda, mas vamos fazer E também eu quero ensinar o modo de tirar Pessoal, é o seguinte, quando a cebola está nessa parte aqui Ela está madura, a folha, tá? Ela saiu o problema que ela tinha, tá? E também, quando você usa O nosso veneno aqui é o barragem, né? Então está com dois dias que eu não mexo com a barragem A barragem também não é muito ofensível à humanidade, né? Mas é incerto Então está no ponto da colheita tirar essas folhas Que já estão maduras O correto, gente, é aqui, ó Você não vai pegar a cebola e cortar aqui, ó Deixar esse talo Isso aqui, explica aí, Lanço Galera, olha, observe que meu pai acabou de quebrar Então ficou um pedacinho do talo aí, ó Isso aqui é apropriado, galera Para acumular água, ó Dentro desse pouquinho de água aí Que fica acumulado E ela não consegue evaporar com facilidade Vai acumular bactérias Pode trazer algum inseto para dentro do seu canteiro E assim causar doenças na sua cebolinha, tá bom? Então meu pai vai ensinar para você a maneira correta para você colher Não deixar esse talinho aí E não trazer nenhum tipo de doença aí para o seu canteiro Voltando também à nossa explicação Aqui fica difícil Para o vendedor ter um bom lucro Isso aqui Nessa maneira que está essa aqui Ela, no mínimo, passa dois dias Para ela perder o... Estragar, né? É, então no caso O correto é esse aqui, ó Tá? Vou tirar uma palha bem aqui Olha aí Então ela não danificou o bubo dela, né? Olha aí Você percebe aí Que o bubo dela aqui Tá, ó Ocado, né? Então isso aqui Vai apodrecer lá na venda Da banca da senhora que vai comprar Alguém que comprar a minha verdura Ela comprando desse jeito Ela não vai tirar muito resultado Né? Então assim, pessoal, ó Já, ó No ponto que está Esse Ele tem mais durabilidade Para venda, tá? E também O problema da... Do problema do fungo aqui que dá, ó Então você tem que rasgar direitinho aqui, ó Tá? Limpou, pronto, ó Aí não tem acumulo para o... Para... Para a baquitera, né? Para a baquitera, é Entrar Então você vai ter uma boa colheita Então esse é o meu modo de trabalhar Aí, galera Então a gente vai dar continuidade aqui Na nossa colheita Meu pai explicou aí De uma maneira bem legal É bom Tanto para a gente Que é o produtor Como para a pessoa Que vai comprar o seu produto E aí depois Você fazendo o trabalho correto Você vai ter o seu produto aí sempre E o seu cliente também E outra... Outra explicação, pessoal A gente nunca Deixa A palmeirinha aqui Com essa Mini folha aqui, ó Então você vai perder A palmeirinha dela Você tem que sempre Deixar Uma... Uma folha Aqui meia grande Tá? Tá, galera E para quem não entendeu Não é que não é para você Deixar essa mini folha Não é para você Deixar só ela Você deixa uma palha grande E deixa essa pequena Se você deixar só essa pequena aí Ela vai sentir aí, né? Pode chegar até a morrer, né? Morre, morre Dá o pudridão aqui Na batada Daqui para baixo Aí morre Se você colher essa Quebrar essa folhinha nova Aqui, ó Então essa é a folha nova Você sempre deixa essa aqui Com seis a oito dias Você já tem que colher Essa aqui também Que ela já está no ponto De madura Então você levando Para a feira Uma folha muito madura O comprador Não vai gostar No outro dia Ele não vai querer Comprar sua verdura Então a gente tem que trabalhar Qualidade E bom aproveitamento Também na nossa planta Então é isso, galera Videozinho bacana aí Para você aprender Um pouquinho mais A respeito de horta Tá? Para você ter cuidado Aí com a sua cebolinha Para você também Ter cuidado aí Com o seu canteirinho De coentro Enfim, pessoal Para você ter cuidado Com a sua horta De um modo geral Tá? Então, pessoal Se alguém tem dúvidas Aí a respeito de De horta Ou de alguma coisa Do sítio Agricultura familiar Aproveita aí Deixa aí nos comentários Que assim que possível A gente vai Estar respondendo vocês Outro problema também A pessoa pega aqui Que é a vez Tem uma encomenda Aí pega A folhagem aqui, ó Passa a faca aqui, gente Só de uma vez, né? É Não pode Porque você vai perder A produção De oito dias depois Dessa tiração Então O certo é esse Nunca você corta A não ser Se você tiver Um plantio grande Possa arrancar também Grande produção, né? No caso, grande produção Dá para fazer Vende com pé e tudo Porque isso aí Atrasa o canteiro, né? Mas aí Para quem produz Em grande escala Enquanto esse canteiro Aqui está se recuperando Ele vai ter outros aí Para poder Abastecer E não parar a produção Mas aí, galera Se você tiver um canteirinho É isso que meu pai Está querendo dizer Você está produzindo Ali para você Para vender um pouquinho Se você corta O pezinho da cebola Ela não vai morrer Mas vai demorar Bastante para você Fazer uma nova colheita Não é isso, pai? É Olha aí, gente A produção de cinco pés De cebola Aqui, aqui E aqui e ali Olha aí, ó Então isso aqui Já é o ponto do O maço O maço, né? Para colocar Os três juntos, né? A chicória E o coentro Então esse aqui é o ponto Aí tem gente Que coloca mais um, né? A pimentinha, né? Tem gente que coloca Uma pimentinha de cheiro Isso Pimentinha de cheiro Ardosa No mínimo É umas dez palhas Para ficar um cheiro Bem de qualidade Para você não perder cliente, tá? Você numa banca Com cheiro verde Você não passa Muitos minutos Para vender E outra coisa, pessoal Lembrando que a nossa cebolinha Aqui Ela ainda não está Nenhum ponto bacana, né? Aqui ainda não é Ela ainda vai desenvolver mais A gente está fazendo tratamento Ela está se recuperando Então ela tem aí A possibilidade de ficar Ainda com essas palhas Ainda bem maiores Então tem que ter Todo o cuidado Fazer o manejo correto Para você ter um retorno Tanto na sua produção Como na hora de você vender Porque quando você chega lá Com um produto bonito Logicamente, né? Claro que o seu cliente Vai ficar feliz E aí vai ficar Comprando com você sempre Pessoal, é isso aí Pessoal, é isso aí A minha explicação é essa Muita pessoa Trabalha de um modo O nosso modo De trabalhar É esse aqui Então para você vender Só a cebola No mínimo Tem que estar Numa grossura dessa Você com 35 palhas Você faz Você faz só o maço Da cebola Aí você pode vender 2 reais 3 reais Depende da feira Então é um bom lucro Para quem quer trabalhar De horta É nessa maneira Então a explicação é essa Boa tarde Tá aí galera Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Gostado da nossa explicação Como eu já falei anteriormente Se você ficou com alguma dúvida Aproveita Deixa aí nos comentários E se você está chegando aqui Através desse vídeo Gostou do assunto Gostou do conteúdo Já se inscreve no nosso canal Para poder apoiar o nosso trabalho Se você já é inscrito Deixa o like Que é para ajudar aqui No crescimento do nosso canal Tá bom galera? Então Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Valeu!